o salve salve galerinha beleza tudo bem vocês uma pontes aqui na área mano e hoje ó diferenciado em para mostrar para vocês e o meu setupzinho faz tempo que é para eu mostrar e eu nunca mostro depois vamos fazer um vídeo aí mais específico mostrando cada componente o que que é se melhorou ou não meu pc beleza para quem não sabe galerinha esse aqui é o local onde eu tô gravando antes estava ali do outro lado do quarto mas agora tá desse lado de cá beleza e aí eu voltei para do outro lado de cá que foi o primeiro lugar porque aqui fica melhor porque aparece até minha plaquinha de 100 mil aparece no vídeo né então por isso que eu coloquei ela aqui e vou tá trazendo mais e dizer que ela desculpa bagunça consegui gravar a semana do nada se eu falei cara vou gravar o vídeo do nada mostrando que você tá aqui em cima tá meu microfone de lapela que eu já fiz um vídeo sobre ele o passado tem um microfone é o gravadorzinho também tá aqui cartão está tudo bagunçado aqui depois eu vou dar um grau nesse aqui eu tava gravando o vídeo melhor queria gravar esse aqui logo galera mostrar para vocês primeiro vou mostrar que as caixas nem das coisas que eu comprei que tá aqui no caso tem aqui o meu poder box foi o primeiro que eu comprei o aqua x2 tá aqui já no meu pc tá ali eu funcionando tem também a minha fonte que essa aqui é game max 650 gm tá tá ali na minha cpu já instalada também faz tempo que eu tenho ela já um tempinho antes eu tava usando galera essa placa de vídeo aqui na primeira placa de vídeo comprado assim para jogar foi essa aqui que foi a rx 550 só tá caixinha aqui que ela tá ali no pc do meu filho agora tá então essa aqui foi a primeira rx 550 de 4gb depois dela eu passei para essa aqui que foi a asus tufi é tufi gtx 1650 de 4gb também a mas você trocou uma de 4gb por outra de 4gb sim cara porque as amd para quem acompanha o canal e sabe um pouco de de placa de vídeo amd cara ela não é muito boa para fazer live tá ela é boa para jogar mas fazer live gravar vídeo não é muito boa as placas da mb aí depois de um tempo passado mais um tempo eu comprei essa outra aqui que foi a elsa já ficar isso aqui eu comprei galera só para testar mesmo aliexpress que eu nunca tinha comprado nada ali express é rx 580 tá de de 8gb se não me engano também tá lá no outro pc do meu filho eu tenho três filhos para quem não sabe então eu comprei essa aqui importado do aliexpress tá funcionando até agora não deu problema nenhum tá lá no pc do meu filho tá rodando de boa também muito boa cara muito boa também mas como eu disse amd não serve para fazer fazer live galera tá então para jogar cara roda todos os jogos eu vou rodou gta no ultra mano de boa mais de 60fps aí depois agora por último minha última aquisição foi essa bendita aqui né que eu comprei na promoção lá da Amazon que sempre tem promoção sempre eu posto aqui inclusive os links de tudo que eu tô falando tá aqui na descrição do vídeo essa aqui é rtx 3060 de 12 gigas tá essa é top ainda já tem overclock no clique tá muito boa que é essa que tá aqui no meu pc agora que eu tô usando tá que a rtx 3060 de 12 gigas então mas basicamente é isso hoje em dia eu estou com 16 gigas ddr ddr4 3600 megahertz a rtx 5 a rtx 9 5900 x que é o processador tá ali embaixo tem a rtx 3060 então tô com um pczinho mais ou menos né galera é o processo do m2 a data ali o ssd m2 um ssd ali atrás da pinai de 480 e aqui embaixo eu tenho um hd de 1 tera ainda para armazenar e os joguinhos né eu gosto de joguinho então tem bastante joguinho armazenado aí o gabinete é esse aqui que foi comprado se eu não me engano acho que foi na cabum ele tem esse rgb aqui na frente que dá de ir trocando a não lembro qual que é o modelo só um vídeozinho básico ela é só para mostrar mais ou menos aqui como é que tá meu setup vejo muita gente fazendo aí os vídeos de setup resolvi trazer aqui também para vocês muito eu tô usando uma tv de 32 de 32 polegadas da lg hdmi teclado meu teclados um guerreiro disse que eu não me arrependo nem um pouco de tudo comprado ele ele é o teclado mecânico óptico tá ele não tem contato aqui dentro ele é óptico as teclas é bem da hora gostei dele gostei principalmente dele que eu fiz comparativo entre os mecânicos normais e esse óptico esse aqui tem mais duração cara e as teclas nenhuma perdeu as letras outras ainda que tem os teclados mecânico conforme você usa bastante as letras some né esse aqui mano tá perfeito ainda só tá meio sujo mas tá perfeito tá é um tecladozinho da hora da redragon também aqui atrás tem o nome dele deixa eu mostrar que precisa que o nome é o batapro modelo k580rgb pro se quiser também tem o link aí meu mouse mouse eu tô precisando de um novo mano que esse aqui já tá bem antigo também mas é bacana também é um redragon também gostei também dele é um redragon tá aqui o modelo dele é um noto só um m606 cara gostei também de fone também tô com fonezinho redragon de entrada que é o minus tá todo detonado já tá mais do que na hora de trocar né aí tudo comido tudo já detonado mas tá priorizando outras coisas aí de microfone eu tenho esse xingling aqui bvd 800 a ele é ele é um microfone condensador muito bom é o que eu gravo que me tô gravando meus vídeos tudo digitar com ele olha aí ele veja com esse bracinho articulado aqui a única coisa que eu acho ruim dele é o cabo dele que é muito curto galera aí veio com isso aqui a espuminha e também veio com o pop filter só que o pop filter eu quase não uso de câmera eu tô usando essa câmerazinha aqui que é a speedo tá aqui o modelo dela aqui deixa ver se vai focalizar aqui no modelo é não apareceu o modelo é hf hfr bem ela é 1080 a 60 fps eu não gostei gostei demais essa câmera galera eu comprei na aliexpress mano tá gostei dela para caraca caixa dela tava rodando até esse dia estava por aqui deixa eu ver o que mais acho que é só isso mano por enquanto minha cadeirinha gamer tá aqui nessa cadeira aqui galera agradeço muito ao snap o que foi através dele que ele me deu uma contribuição bem bacana aí para eu tá juntando e comprando essa cadeira inclusive ó já tá até na hora de trocar né o braço como é que tá mano ali o assento que eu uso bastante cara mas é uma cadeira muito confortável ela é grande muito boa mesmo cara tá então esse é meu setup galerinha e uso também aquela ring light aquela ring light veio com duas só que a pequena deixo meu filho ficou essa grande aqui galera esse é meu setup depois eu vou fazer um vídeo mais bacana aí mostrando mais uns detalhes de o as aí certinho tudo de uma especificação mostrando os jogos estão rodando com essa placa está boa se não tá beleza então deixa o like som aí valeu galera foi tamo junto nós e aí e aí E aí